Então essa é a Meia Listruper da Asterol, é um dos produtos mais vendidos da empresa e ela se destaca por ser resistente, confortável e tem uma compressão com emana que ajuda na circulação do sangue da perna. Você chega em casa após um dia de trabalho e a perna está descansada. Então se estiver usando botas e coturnos, não tem outra, põe a Meia Listruper.